NOS TERREIROS DE SÃO JOÃO 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 Vem brincar neste lugar Com minha maravilha estrela Que de meu plano está aí Vem brincar neste lugar Minha paixão bailarina Atende de fogo Os capazes que atiçam meu coração É esse meu encanto de amor Meu universo a brilhar E estrela dava de perto ao seu clarear Canto de luz Vem voar de ser O meu bojinho barrica Tudo do teu bem querer Canto de luz Vem voar de ser O meu bojinho barrica Tudo do teu bem querer Vem voar de ser O meu bojinho barrica Vem voar de ser Vem voar de ser Vem voar de ser Meu boizinho barricafadinho Nesta festa chegando agora Meu boizinho barricafadinho Nesta festa chegando agora Não tem hora, não tem hora Que sonha com a estrela da aurora Não tem hora, não tem hora Que sonha com a estrela da aurora Meu boizinho barricafadinho Vem, fogueirinha do meu coração, atiçar essa boca a paixão, de brincar, de cantar, de dançar. Meu boi, rex, fogo ardente, vulcão de amor, vem no dia ouvir meu clamor, tainá, 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 tainá. Meu boizinho barro e capatinho, nesta festa chegando agora. Meu boizinho barro e capatinho, nesta festa chegando agora. Não tem hora, não tem hora de sonhar com a estrela da aurora. Não tem hora, não tem hora de sonhar com a estrela da aurora. Meu boizinho barro e capatinho, nesta festa chegando agora. Meu boizinho barro e capatinho, nesta festa chegando agora. Não tem hora, não tem hora de sonhar com a estrela da aurora. Não tem hora, não tem hora de sonhar com a estrela da aurora. Vem, fogueirinha do meu coração, atiçar essa louca paixão. De brincar, de cantar, de dançar, meu boi. Vem, fogueirinha do meu clamor, tainá, 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 tainá. Vem, fogueirinha do meu clamor e capatinho, gala do meu clamor, tainá, tainá... E vamos festejar a boa nova, aleluia A guisa dos louvores, dos amores e de luas De vivas e abraços, são passos de luz Amante das estrelas, meus versos de amor E vamos festejar a boa nova, aleluia A guisa dos louvores, dos amores e de luas De vivas e abraços, são passos de luz Amante das estrelas, meus versos de amor Doce amar estrela Sempre viva em meus braços O teu boizinho vem ver Que aniversário faz pra você E vamos festejar a boa nova, aleluia A guisa dos louvores, dos amores e de luas De vivas e abraços, são passos de luz Amante das estrelas, meus versos de amor Doce amar estrela Sempre viva em meus braços O teu boizinho vem ver Que aniversário faz pra você 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 Amante das estrelas, meus versos de amor Doce amar estrela Lua, lua cheia Que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia Que finge morrer e desmaia No espaço de uma sereia Lua, lua, lua cheia Que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia Que finge morrer e desmaia No espaço de uma sereia No meio meu Amor que vem nas andas do mar E senti o meu coração E o meu chora no meio meu Amor que vem nas andas do mar E senti o meu coração E o meu chora Lua, lua cheia Que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia Que finge morrer e desmaia No espaço de uma sereia Lua, lua, lua cheia Que nasce no meio das águas E brilha na ponta da areia E finge morrer e desmaia No espaço de uma sereia E o meu amor que vem nas andas do mar E senti o meu coração E não chorar E o meu amor que vem nas andas do mar E senti o meu coração E não chorar Lua, lua linda, linda Luba, linda, linda, linda E surgindo mais feliz Eu quero ver a estrela Talha outra vez Em São Luís Lua, linda, linda, linda Luba, linda, linda, linda E surgindo mais feliz Eu quero ver a estrela Talha outra vez Lua, lua cheia Que nasce no meio das águas Que brilha na ponta da areia Que explique o morrer e desmaia Nos braços de uma sireia Lua, lua cheia Que nasce no meio das águas Que brilha na ponta da areia Que explique o morrer e desmaia Nos braços de uma sireia O rio, meu amor Que vem nas rodas do mar Insine no meu coração Que eu não chora Acontei o meu amor, em minhas andas pro mar Incendiou meu coração, eu não chorar Oh, a vida é grande, a vida é surgindo mais feliz Eu quero ver a estrela da água outra vez em São Luís Oh, a vida é grande, a vida é surgindo mais feliz Eu quero ver a estrela da água outra vez em São Luís Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Boa, boa passarinho, passarinho cantador E traz a felicidade que está na liberdade do amor Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Boa, boa passarinho, passarinho cantador E traz a felicidade que está na liberdade do amor E traz a felicidade que está na liberdade do amor Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Boa, boa passarinho, passarinho cantador Boa, boa passarinho, passarinho cantador E traz a felicidade que está na liberdade do amor E traz a felicidade que está na liberdade do amor Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Eu fiz uma gaiola de ouro pra prender teu coração Mas o amor que é duradouro não quer viver numa prisão Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não Tu podes prender o passarinho, mas o canto dele não A lua lá no alto é uma beleza, ilumina a natureza, faz clarão na beira-mar. A lua lá no alto é uma beleza, ilumina a natureza, faz clarão na beira-mar. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. A lua lá no alto é uma beleza, ilumina a natureza, faz clarão na beira-mar. A lua lá no alto é uma beleza, ilumina a natureza, faz clarão na beira-mar. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. A lua lá no alto é uma beleza, ilumina a natureza, faz clarão na beira-mar. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor, vem cá, que o amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor é mais bonito quando é noite de lua. Vem cá, meu amor é mais bonito quando é noite de lua. Que brilha, eu sou luzente na imensidão Meu São João, vem acender A estrela guia do meu bem querer Meu São João, vem acender A estrela guia do meu bem querer Mina de luz, meu coração incendeia Mina de luz, meu coração incendeia Fogo de amor, aos olhos da lua cheia Mina de luz, meu coração incendeia Mina de luz, meu coração incendeia Fogo de amor, aos olhos da lua cheia Relanpeou, relanpeou meu peito ardente de paixão Abrazador, abrazador, iluminando a sedução É chama que brilha, eu sou luzente na imensidão É chama que brilha, eu sou luzente na imensidão Meu São João, vem acender A estrela guia do meu bem querer Meu São João, vem acender A estrela guia do meu bem querer Mina de luz, meu coração incendeia Mina de luz, meu coração incendeia Fogo de amor, aos olhos da lua cheia Mina de luz, meu coração incendeia Mina de luz, meu coração incendeia Fogo de amor, aos olhos da lua cheia Mina de luz, meu coração incendeia Fogo de amor, aos olhos da lua cheia Não há coco mais doce do que o coco do meu quintal Eu comei com a areia da praia Misturei um pouquinho de sal Não há coco mais doce do que o coco do meu quintal Eu comei com a areia da praia Misturei um pouquinho de sal Quando quero um pouco do água pra te beber Eu sou teu caboclo, sou teu bem querer Sou teu beija-flor, dá-me de atribação Que chegou pra fazer a encolhada do teu coração Sou teu beija-flor, dá-me de atribação Que chegou pra fazer a encolhada do teu coração Me dá, vou me dar um pedaço de coco Que eu já tô ficando louco pra sentir o teu provar Me dá, vou em uma operação de corpo Que eu já tô ficando louco pra sentir o teu provar Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, me apanhe um pouco no meu cocá Trepa, menina, minha pãe um pouco no meu focar Trepa, menina, minha pãe um pouco no meu focar É o Madrideus! Oh! Eu quero acender as estrelas no céu Com balões de papel de seda Em cada alameda da cidade Vou fazer fogueiras pra São João Eu quero acender as estrelas no céu Com balões de papel de seda Em cada alameda da cidade Vou fazer fogueiras pra São João Ei, Maranhão, que noite linda Meu ribeirão de cantaria Viva São João, viva São João Vem das aquadilhas Viva São João, viva São João Vem das aquadilhas Eu quero acender as estrelas no céu Com balões de papel de seda Em cada alameda da cidade Vou fazer fogueiras pra São João Eu quero acender as estrelas no céu Com balões de papel de seda Em cada alameda da cidade Vou fazer fogueiras pra São João Meu Maranhão, que noite linda Meu ribeirão de cantaria Viva São João, viva São João Vem dançar quadrilha Viva São João, viva São João Vem dançar quadrilha Eu quero acender as estrelas no céu Eu quero acender as estrelas no céu Com balões de papel de seda Em cada alameda da cidade Vou fazer fogueiras pra São João E maranhão, que noite linda Meu ribeirão de cantaria Viva São João, viva São João Vem dançar quadrilha Viva São João, viva São João Vem dançar quadrilha Viva São João, viva São João, vem dançar a quadrilha Viva São João, viva São João Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Era uma estrela que do céu caiu no mar Sumiu na areia e me deixou triste a cantar Estrela, minha estrela, vem Aldebarã Tô vagando lua, Tainá-Racã Sou o teu cruzeiro, teu boizinho tiranã Estrela, minha estrela, Tainá-Racã Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Era uma estrela que do céu caiu no mar Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Estrela, minha estrela, vem Aldebarã Tô vagando lua, Tainá-Racã Sou o teu cruzeiro, meu boizinho tiranã Estrela, minha estrela, Tainá-Racã Venha me apaixonei, meu boizinho barriga Você deu pra ver seu amor Eu sou a chama que brilha no céu Todo coberto de esperança Venha me apaixonei, meu boizinho barriga Você deu pra ver seu amor Eu sou a chama que brilha no céu Todo coberto de esperança Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Sobre o lençol de areia branca eu encontrei Um corpo lindo de mulher me apaixonei Era uma estrela que do céu caiu no mar Subiu na areia e me deixou triste a cantar Estrela, minha estrela, vem Aldebarã Tô vagando lua, Tainá-Racã Sou o teu cruzeiro, meu boizinho tiranã Estrela, minha estrela, Tainá-Racã Vem me apaixonei, meu boizinho barriga Você deu pra ver seu amor Eu sou a chama que brilha no céu Todo coberto de esperança Vem me apaixonei, meu boizinho barriga Você deu pra ver seu amor Eu sou a chama que brilha no céu Todo coberto de esperança Aê, morena, eu te dei minha toada Quis você pra minha amada E você nem me ligou E você nem me ligou Aê, garota Pra quem parte é só beleza Pra quem fica é só tristeza Todo dia aumentado Todo dia aumentado Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Aê, morena Eu te dei minha toada E você pra minha amada E você nem me ligou E você nem me ligou Aê, garota Pra quem parte é só beleza Pra quem fica é só tristeza Todo dia aumentado Todo dia aumentado Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Aê, morena Eu te dei minha toada E você pra minha amada E você nem me ligou E você nem me ligou Aê, garota Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora Eu chorei Ah, eu chorei Pelo fim do nosso amor Ah, eu chorei Ainda dizem que o homem não chora 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 Que o homem não chora Ainda dizem que o homem não chora Ainda dizem que o homem não chora O homem não chora Ainda dizem que 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 o homem não chora O homem não chora Ainda dizem que 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 o homem não chora Sou um velho não chora Sou um veleiro sozinho A luz das marés Eu vou levando meu barco Ao vento das velas A praia grande é o mar da galiléia Na praia grande é o mar da galiléia Na rede do pescador Sou o andor dos seus pés Perdo de esterro o caminho olhando pro céu Mãe divina mãe De volta a sua capela Para de novo cumprir A minha promessa Mãe divina mãe De volta a sua capela Para de novo cumprir A minha promessa Eu vou levando meu barco Ao vento das velas Na praia grande é o mar da galiléia Na praia grande é o mar da galiléia Na rede do pescador Sou o andor dos seus pés Pelo de esterro o caminho olhando pro céu Mãe divina mãe Mãe divina mãe De volta a sua capela De volta a sua capela Para de novo cumprir A minha promessa A minha promessa Glorioso Senhor São Pedro Brilhar Que leva as barcas ao vento Que leva os barcas ao vento Pescador sem vacilar Glorioso Senhor São Pedro Torna em calar Minha arte de sonhos e feitas Na verdade eu vou tomar